Policiais militares prenderam dois homens acusados de tráfico de drogas agora à tarde na Zona Norte, aqui de Londremar. Mais de um quilo de maconha foi encontrado em um barraco que fica em uma invasão na rua Ângelo Vicentini, no Jardim Pacaembu. Dois cães farejadores do choque canil auxiliaram nas buscas. Além da droga, também foram localizadas embalagens para separar o entorpecente. Os policiais militares chegaram até o barraco depois que receberam informações de que ladrões estariam escondidos nele. Eles vasculharam o local e encontraram vestígios de droga. Eles chamaram a equipe do choque canil, que localizou a porção de maconha. Estas imagens são do momento do roubo na relojoaria, que fica em um shopping da Zona Norte. Os criminosos entram no local e abordam as duas funcionárias. Eles seguem direto para a vitrine, onde estão os relógios. Foram levados aproximadamente 100 deles, de várias marcas. No momento da ação dos marginais, os clientes passam pelo corredor do shopping, mas não percebem o assalto. Depois de conseguirem limpar as prateleiras, eles fogem do local. A polícia militar rastreou as imagens e descobriu que o carro utilizado na fuga foi um Vectra, idêntico a este que estava estacionado em frente ao barraco, na rua Ângelo Vicentini. No local, foram presos Everton William Borges, de 19 anos, e Leonardo dos Santos, também de 19. Apesar das características, eles não foram reconhecidos pelas vítimas do roubo, mas foram presos acusados de tráfico e encaminhados à central de flagrantes. Foi visualizar dois indivíduos próximos à residência e, ao visualizar a viatura, eles correram para dentro e dispensaram uma sacola. A equipe deu voz de abordagem, acompanhou os indivíduos até o interior da residência e, conseguindo fazer a abordagem, foram verificar a sacola e identificar a substância análoga à maconha. Foi tentado o reconhecimento com as vítimas dos indivíduos, verificar se, de fato, eles tinham cometido o roubo, mas, diante da negativa da vítima, eles foram somente encaminhados à delegacia por tráfico de substâncias estorpecentes. A polícia ainda trabalha para identificar esses dois homens que aparecem na cena do crime. Se você tem alguma informação sobre esses dois bandidos, entre em contato através do 197 da Polícia Civil ou 181 e 190 da Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar com a prisão desses dois marginais ali, acusados de tráfico. Uma grande quantidade de substâncias entorpecentes. O pessoal da Quarta Compra Independente, que dispensa comentários, tem feito um trabalho sensacional com muitas prisões. Prisões de traficantes, assaltantes, recuperação de veículos, apreensão de droga. Parabéns ao pessoal da Quarta Sim. O pessoal está empenhado mesmo e fazendo muitas apreensões. Eles estavam com o intuito de pegar os dois caras que roubaram ali o chão. e estão com as equipes nais, são esses dois bandidos que vocês estão vendo aí no vídeo. Infelizmente, os marginais não foram encontrados, mas no bote pegaram também os dois traficantes. Parabéns. Se vocês, de repente, reconhecem esses dois bandidos, entre em contato com a polícia, tá? 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar.